Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Ruba Gas, do TRD aí! No meu último vídeo, eu mostrei pra vocês várias comprinhas de maquiagem recentes que eu fiz e nesse vídeo eu mostrei alguns produtos da nova linha Ruby Rose Feels e assim como eu falei no vídeo, vocês podiam comentar quais produtos vocês gostariam que eu fizesse uma resenha mais elaborada e fizesse um vídeo específico e com certeza o que vocês mais ficaram curiosos foram os produtos da linha Feels da Ruby Rose que eu mostrei tenho aqui a base da linha Feels da Ruby Rose comprei várias cores pra não ter erro na minha pele também comprei vários pós translúcidos e no vídeo de hoje eu vou aplicar essa base aqui com vocês eu vou falar tudo o que ela promete, se ela performa bem vou falar sobre textura, cores, desempenho e não vai ser diferente com o pó vou analisar ele bem direitinho também pra que vocês saibam como é que foi a minha experiência usando esses produtos então se você quiser conferir tudo isso, já deixa o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo então, se você me acompanha aqui no canal você sabe que eu sempre faço as minhas resenhas de base depois de ter feito a minha rotina de skincare então o que vocês estão vendo aqui é a minha pele sem nada hoje eu fiz a minha rotina de skincare porque isso realmente eu faço todos os dias mas a minha pele tá sem primer, sem BB Cream, sem nada do tipo vamos começar conversando um pouquinho sobre a base que eu acho que é o que vocês são mais curiosos se você me segue aqui no canal você também sabe que eu sempre leio a premissa dos produtos no site da marca e a gente tem algumas coisas interessantes pra conversar aqui vou ler aqui exatamente as palavras que a Ruby Rose postou no site dela a base da linha Fuse proporciona cobertura média capaz de construir camadas ideal pra quem quer corrigir imperfeições e uniformizar o tom de pele sem deixar com aspecto pesado ela possui textura em mousse que deixa a pele com um toque aveludado está disponível em 21 tonalidades e é indicado para todos os tipos de pele agora eu vou ler pra vocês o que tá escrito aqui no rótulo na parte traseira da base a mesma base que tá listada no site a base líquida Fuse Ruby Rose possui uma textura mousse ótimo que proporciona uma alta cobertura e toque aveludado à pele sua ação corrige e melhora a aparência e textura da pele reduzindo imperfeições já começamos aí com uma incongruência, né entre a base em si e as informações da base no site o site me prometeu uma cobertura média a embalagem tá me prometendo uma cobertura alta quanto à cartela de cores mais uma vez, em mais um lançamento a Ruby Rose decidiu que seria uma ótima ideia mudar a cartela de cores e as configurações de classificação das bases eu ficava entre o badge 2 e o badge 3 nenhuma das duas bases antigas realmente dava um match perfeito comigo e de acordo com o site e o Instagram da marca a base castanha 20 corresponde à badge 2 antiga algo que vale a pena mencionar antes da gente abrir as bases é que elas são livres de crueldade, né de acordo com o selo que tá impresso aqui na embalagem mas em nenhum momento essa base me prometeu ser vegana ou nada do tipo caso você tenha interesse em saber vamos lá, vou começar fazendo um swatch com o meu dedo mesmo da cor castanha 20 pausa pra gente apreciar essa embalagem que tá bem bonita eu já achei um super desenvolvimento, né da primeira embalagem pras antigas e pra essa aqui também achei bem mais bonita continuo naquele modelinho de bisnaga que não é o meu favorito mas a base realmente tá bonita vou aplicar aqui entre o rosto e o pescoço olha, de cara eu já sinto que ela tem uma textura mais fininha e aqui nós temos a cor amêndoa 30 eu vou optar por usar a castanha 20 que é a primeira que a gente fez o swatch vou começar aplicando algumas gostinhas bem espalhadinhas pelo meu rosto pra gente ver mais ou menos qual é a concentração dela e se vocês me acompanham já há muito tempo vocês também sabem que nas minhas rezinhas de base eu sempre faço um lado do meu rosto aplicando com o pincel e o outro na esponjinha primeiramente eu vou começar com uma quantidade pouca de base e vou espalhar na esponjinha pra gente ver qual é que fica o efeito olha só, apliquei pouco produto como vocês viram e também espalhei na esponjinha que absorve um pouquinho de produto eu percebo que de fato a base deu uma cobertura média assim, leve pra média de fato, tá entregando a textura veludada que a embalagem me prometeu vou aplicar também só um pouquinho desse outro lado aqui e vou espalhar usando o pincel kabuki mas lembrando que o pincel kabuki ao contrário da esponja não absorve produto e olha só, aplicando pouco produto no lado do pincel eu consigo observar desse lado aqui uma cobertura levemente mais alta mas a cobertura ainda tá assim, meio leve pra média lembrando que o site me prometeu uma cobertura média e a embalagem aqui do produto me prometeu uma cobertura alta mas de acordo com a ruby a gente pode construir camadas então a gente ainda vai, né? vou voltar pro lado da esponjinha e dessa vez eu vou aplicar mais base normalmente como eu aplicaria mas antes disso eu vou falar pra vocês sobre a textura da base eles falaram que é uma textura efeito mousse e isso aqui não é textura mousse, isso aqui é uma textura normal, gente é uma textura em creme eu acredito que a intenção na hora de veicular o produto como mousse era dizer que era numa textura mais leve e de fato, essa textura é extremamente leve comparado com os outros produtos da Ruby Rose há muito tempo atrás tinha-se um pensamento, né? bem popular de que bases mais grossas ofereciam coberturas mais altas e bases mais finas e mais líquidas ofereciam coberturas mais leves o que hoje em dia já não é o caso já existe tecnologia pra te proporcionar uma cobertura alta numa textura leve vou aplicar aqui normalmente a quantidade de base que eu aplicaria no meu rosto direto, no lado da esponja sabendo que ela vai absorver o produto preciso falar aqui de todas as bases da Ruby que eu já testei desde a primeira até a última essa aqui é a mais cheirosa de todas eu não sei identificar qual é o cheiro, mas me agrada muito é um cheiro bem fresh normalmente entre uma base perfumada e uma base com cheiro químico eu prefiro uma base com cheiro químico, né? e essa aqui, mesmo sendo perfumada, é muito agradável não me incomodei com cheiro de forma alguma inclusive eu achei uma ótima escolha olha, aqui já tem a quantidade de base que geralmente eu uso e vou pegar aqui o meu espelho de aumento, né? pra eu olhar bem de perto a cobertura da base definitivamente ficou alta na segunda camada desse lado aqui, eu tô olhando aqui bem de perto mesmo e eu consigo ver um outro lugar que não cobriu 100%, sabe? é como se tivesse coberto, sei lá, 95% então definitivamente é uma cobertura alta, sim em comparação, vocês estão vendo aquele outro lado que eu apliquei no pincel porém eu usei pouco produto e esse lado aqui é a quantidade que geralmente eu uso vejo pouquíssimos detalhes no meu rosto como por exemplo, um outro sinalzinho aqui perto do nariz e talvez esse sinalzinho aqui na testa que eu acho que na câmera nem deve estar pegando tanto agora eu vou voltar pro lado do pincel pra mostrar pra vocês como é que ficaria nessa mesma quantidade porém aplicado com o pincel que não absorve produto olha só, esse aqui é o lado que eu fiz a segunda camada com o pincel usando mais produto, né? como eu já expliquei pra vocês e pra ser bem sincero pra vocês eu não tô percebendo uma diferença muito gritante não tô percebendo uma diferença muito óbvia entre os dois lados como eu falei pra vocês, aqui no visor da câmera eu não consigo ver nenhuma mancha aqui no espelho de aumento eu consigo ver coisas discretíssimas como por exemplo, alguma ou outra manchinha de sinal, sabe? mas ainda assim, essa base tá entregando uma cobertura alta a base tem uma radiança e mesmo quando ela assenta esse lado aqui tá assentado já esse aqui tá assentando ela continua brilhando, sabe? particularmente, eu gosto desse tipo de base então, de fato, a base é de cobertura média assim como tá no site mas se você construir as camadas você consegue uma cobertura alta eu vou avançar um pouquinho aqui na minha maquiagem pra aplicar o corretivo vou cortar essa parte do vídeo mas eu vou aplicar um corretivo que eu sempre uso aqui no canal que é o da Natura, né? porque eu já sei como esse produto performa já uso ele há anos então, o que performar de diferente eu já vou saber que não foi ele não sei se vocês vão conseguir pegar isso aí na câmera mas olhando aqui no meu espelho eu consigo ver uma leve marcação no meu suco nasogeniano que é como a gente conhece esse bigodinho chinês aqui a linha do sorriso fora isso, eu não tô vendo nenhum outro mau comportamento no resto do meu rosto só nessa linhazinha mesmo e levem em conta que eu estou falando durante esse vídeo, né? então, é algo a levar em consideração vamos agora pra os pós da Ruby Rose tenho aqui três deles são todos iguais nas informações tiradas direto do site tá dizendo o seguinte possui acabamento mate e textura ultra fina leve que disfarça pequenas imperfeições deixando a pele sequinha livre de oleosidade serve para todos os tons de pele e não estoura no flash tá dizendo aqui no modo de usar que o pó conselho de um pincel pra pó ou com um esponja depositando até que o produto penetre na pele garantindo a pele sequinha como vocês sabem eu prefiro aplicar com a esponja e uma coisa que eu já observei no vídeo das comprinhas, né? que eu mostrei pra vocês pela primeira vez é que esse pó é extremamente fino então, realmente, quando eles falam que é ultra fino é demais mesmo peguei um pouco aqui na minha esponja e já vou depositar normal no meu rosto bom, acabei de aplicar no meu rosto como vocês estão vendo aí ele não é um pó tão aparente assim como o site prometeu e cumpriu ele tem uma textura ultra fina e leve enquanto você tá aplicando ele já vai meio que sendo absorvido pela pele o que eu até gostei gosto bastante de pós com texturas finas acho que todo mundo, né? eu sinto um cheirinho de coco quando eu tô usando esse pó então, é um cheiro agradável não sou o maior fã de fragrâncias de coco em cosméticos em alguns pode se tornar muito enjoativo mas nesse tá bem de boa no entanto, essa textura ultra fina tem um ônus que é o seguinte pra ela voar muito fácil enquanto eu tava aplicando é um pouco difícil você não respirar esse pó como teve uma hora que entrou na minha via respiratória mas, de imediato só tocando aqui no meu rosto eu sinto um efeito bem aveludado na minha pele bem aveludado mesmo eu acho que casou muito bem com a base que eu testei antes, né? porque tá um efeito muito bom eu vou pegar um pouco mais de pó aqui dessa vez no pincel só pra gente selar mais o restante do rosto também já aproveitar pra tirar o excesso aqui das áreas em que eu depositei o pó agora que a minha pele tá selada eu queria muito fazer um teste de água olha só, gente eu molhei consideravelmente o meu rosto apenas esse lado aqui pra vocês ainda terem esse outro aqui como referência e o que que acontece? as gotículas de água estão todas clareando muito provavelmente porque estão tirando os resíduos do pó mas eu vou deixá-las aqui, gente eu vou esperar alguns minutos no meu rosto ver o que que acontece ver se vai mudar mais de cor e é isso aí vou aguardar aqui e quando essas gotículas estiverem secadas volto com o resultado final dessa tragédia, né? que são os testes de água então, gente, voltei a água tá quase 100% seca desse lado que eu molhei o meu rosto o que eu observo onde caíram as gotículas de água tá, sim, mais claro eu acho que retirou, sim, um pouco de pó eu acho que retirou um pouquinho de base, né? mas, assim, foi um estrago muito grande? não olha, a cobertura do meu rosto ainda tá alta a textura dele não tá perfeita como tava desse outro lado aqui eu sinto que o que tirou mais mesmo foi o pó a base ainda tá bem de boa eu acredito que se eu reaplicasse o pó eu voltaria a ter essa textura mais aveludada e suave que eu tô aqui desse lado que eu não molhei acredito que talvez você não tenha tantos problemas assim caso você sue enquanto estiver usando essa base ou então pegue uma chuvinha então eu vou terminar minha maquiagem normalmente, fora da câmera e depois que a minha maquiagem estiver completa eu volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre essa base e sobre esse pó então, pessoal, concluí a minha maquiagem quem quiser saber tudo o que eu usei me segue no Instagram que eu vou postar lá quais são as minhas considerações depois de algumas horas da maquiagem completa e eu usando ela eu consigo ver um acabamento bem natural eu consigo ver a minha pele por debaixo dessa maquiagem aqui eu tenho a impressão de que quando a base tava recém aplicada ela tava entregando uma cobertura de quase 100% agora eu já diminuiria isso aí pra uns 85% eu consigo ver mais detalhes no meu rosto mas essa é uma base muito bonita pra ser usada no dia a dia principalmente porque ela é muito confortável como vocês estão vendo eu tô falando tranquilamente eu não sinto essa base pesar literalmente parece que eu não tô usando nada no meu rosto e isso é muito legal também por causa do pó que eu selei, né que foi o da mesma linha da base que é ultra fino e deu esse acabamento aveludado pro meu rosto então o que que eu achei? eu aprovo a base da linha Fuse da Ruby Rose com certeza não entrega a minha cobertura favorita mas ela entrega bem próximo disso e também ela constrói camadas essa é uma base que eu usaria perfeitamente tranquilamente no dia a dia fora que ela é uma base muito barata aqui no site da Ruby Rose ela tá custando R$25,34 na minha cidade eu paguei mais barato eu paguei R$18,99 nessa base e pra o preço dela ela entrega um resultado muito bom ela é uma base muito mais tranquila de ser usada que todas as outras que a Ruby Rose já lançou até hoje mas não somente pra o dia a dia também acho que até pra fotografar de dia com certeza eu usaria essa base aqui numa boa, sabe? de verdade eu não tenho nenhuma reclamação muito grande dessa base a não ser dela ter perdido um pouco da cobertura, né? com algumas horas de uso mas isso é comum com muitas bases e também não foi tão grotesco assim, né? não foi tão impactante e ela marcou um pouquinho aqui nos meus sucos nasolgenianos só na linha do sorriso quanto ao pó matificante da linha Fuse ele não esbranqueceu consideravelmente o meu rosto eu acho que o tom da base e o tom do coletivo ainda está exatamente igual a única coisa que eu diria pra você ter é um pouquinho de cuidado na hora de dosar não usa tanto esse pó porque ele é muito fino e enquanto você estiver aplicando pode ser que você inale um pouco dele e eu não recomendaria isso não somente com esse produto mas também com produto nenhum na base me prometeram um efeito avelondado e uma textura mousse a textura dessa base não é mousse como eu disse pra vocês acredito que a Ruby Rose Veículo é usando esse termo só pra enfatizar que era uma textura mais leve do que as outras é uma base que está entre o cremoso e o líquido mas não é mousse eu também nem gosto de base em mousse e eu gostei dessa base aqui mas enfim, como eu ia dizendo a base inclusive me promete um efeito avelondado e eu achei que eu consegui isso usando pó então aqui está a minha resenha, o meu parecer da minha experiência com a base e o pó da linha Fuse da Ruby Rose tive uma experiência muito positiva no geral tive pouquíssimas coisas que me incomodaram quase nada mesmo lembrando que se você tem curiosidade de testar ou já testou esses produtos e teve uma experiência similar ou muito diferente comenta aí embaixo isso é uma forma da gente ajudar outras pessoas eu tive uma experiência positiva mas vai que você não teve me conta aí o que aconteceu quando você testou esse produto se você gostou deixa o seu like aí embaixo isso é muito importante pra o meu vídeo ser recomendado pra outras pessoas e pra que mais pessoas possam conhecer o canal se for novo por aqui seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo considere também me seguir nas minhas redes sociais eu sou o arroba galo jtrd do twitter, instagram e tiktok e com tudo isso dito acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou a Gabriel Jordan muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma